Epá, não posso esquecer que tenho que fazer um vídeo sobre os 10 mil inscritos Tenho que tomar atenção que isto, epá, qualquer dia estou lá a chegar, meu Veja, agora deixa ver quantos é que tem, não sei, vamos a ver, isto tudo trabalho Não tenho tempo nenhum para fazer nada no YouTube, só faço as lives, não tenho tempo para nada Deixa-lá ver, deixa-lá ver, deixa-lá ver, deixa-lá ver Carazes, pá, o que é que eu vou fazer agora, meu? Epá, é que isto até chegar aos 20 mil agora vai demorar muito tempo Eu não posso deixar os meus subscritores sem nada, um agradecimento, uma coisa diferente Epá, só se eu fizer Rust, só se eu jogar um bocado Rust a mostrar como é que se mata as pessoas Pronto, pode ser um bom jogador no Rust e como apanhar coisas e tal Olha só, é isso aí, uma espécie de guia compilando tudo aquilo que se pode fazer no Rust É uma boa ideia, meu É isso aí, então olha pessoal, vamos aqui fazer um videozinho, espero que gostem, né? É isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri